As chuvas e o tempo instável começam a perder força neste final de semana, mas o sábado começa com temperaturas mais baixas em todo o estado. O tempo permanece chuvoso nas regiões do Alto Uruguai, Norte, Nordeste e Metropolitana. Mínimas de 16 e máximas de 20 graus em Porto Alegre. Há previsão de sol entre nuvens com períodos de céu nublado e sem chuva no extremo sul, campanha e região central. Haverá variação de temperatura na ordem de 13 a 16 graus em Aceguá e de 10 a 19 graus em Uruguaiana. Na última quarta-feira, o governo federal bloqueou bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pela CAPES. O órgão ligado ao Ministério da Educação é um dos principais meios de investimento em pesquisa do país. A medida atinge universidades públicas e particulares. O argumento do governo é de que as bolsas estavam ociosas. Porém, as instituições afirmam que as bolsas canceladas são as não ocupadas entre a diplomação de um bolsista e a alocação do benefício para outro. Alunos de mestrado recebem mensalmente R$ 1.500 e de doutorado R$ 2.200. No Instituto de Química da URGS, 10 das 55 bolsas de doutorado e 2 das 26 de mestrado ficam comprometidas. Esse impacto é mais para o próximo semestre e, claro, para os anos que se seguem. Porque, à medida que os alunos concluem os seus cursos de mestrado e doutorado, as bolsas são novamente liberadas e ficam disponíveis para novas implementações. Então, é nesse sentido que o impacto é maior. Não tanto imediato, ninguém perdeu a sua bolsa, mas isso vai impactar bastante o crescimento do programa, a entrada de novos alunos e, consequentemente, a continuidade das pesquisas. De acordo com a estimativa da URGS, em mais de 80 programas de pós-graduação, o corte atinge 45 bolsas de mestrado, 80 de doutorado e 8 de pós-doutorado. Em relação ao total de bolsas oferecidas, redução de 12%. O orçamento previsto para a Universidade este ano é de R$ 176 milhões. R$ 56 milhões bloqueados pelo corte de 30% anunciado na semana passada. Se nós compararmos a relação professor-aluno ou a quantidade de orçamento público que a gente recebe comparado com universidades de ponta no mundo, nós percebemos que as universidades estão na ponta no mundo, incluindo universidades públicas, na Europa, nos Estados Unidos, tem orçamentos muitas vezes maiores, tem maior número de funcionários em relação ao número de estudantes. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia que a universidade brasileira é cara. Segundo o MEC, 1.300 bolsas bloqueadas devem ser reativadas, pois são de programas com conceitos 6 e 7, os mais altos, ou estão ligadas a pesquisadores que voltaram ao país recentemente. Em nota, a CAPES diz que a economia de recursos, a melhoria do sistema de pós-graduação e a parceria com o setor empresarial são as diretrizes adotadas para superar o contingenciamento na administração pública federal.